Olá, gente linda! Isadora Duncan, nascida em 1877, foi uma coreógrafa e bailarina norte-americana, considerada a precursora da dança moderna e para muitos a mais importante. Feminista, revolucionária, amante das artes, um espírito livre, independente, pensadora e poeta, Isadora foi uma das mais duradouras influências do século XX. Cansada da mesmice do balé clássico, ela criou novas peças e apresentações, baseadas em sua técnica inovadora, que enfatizava o movimento natural do corpo, em contraste com a rigidez do balé tradicional. São célebres algumas citações de Isadora Duncan. Se você já foi ousada, não permita que a amance. Prefiro viver de pão preto e vodka e sentir-me livre a gozar das delícias da vida americana, sabendo-me prisioneira. A beleza da arte não é feita de ornamentos, mas daquilo que flui da alma humana inspirada e do corpo, que é seu símbolo. Eu não faço mais que dançar a minha vida. Isadora foi única, seu legado é enorme, seu nome é reconhecidamente um dos mais importantes da dança de todos os tempos. Nunca verá outra Isadora Duncan. Isadora e eu? Ambas nascemos em 1 27 de maio. Ambas somos amantes das artes, espíritos livres, pensadoras e poetas. Almas que dançam juntas. Só que uma entre as estrelas e outra por aqui mesmo. Por enquanto. Gostaram dessa série Mulheres? Inscrevam-se no canal Arte na Rede. Cliquem no sininho. Até o próximo vídeo.